E o que você fez, lembro que eu olhava pra mob e falava, sai disso não, lembro pra vocês, agora olha pra mob e já tô querendo andar junto que eu sei, quando é melhor desistir, você não vai surfar na minha way, não, na minha way. A venda campeão é de qualquer custo, velho. Caramba, apareceu o Orochi, a galera tá rachando. Você quer o Orochi na foto ali, velho, que isso? Juro por tudo que parecia, mano. Quando eu olhei também, eu falei, caralho, velho, Orochi vai batalhar você lá? Rapaziada, eu ganhei, vambora, isso aí é panela, isso daí, ó, tão tramando contra mim, velho, ganhei, vambora. Orochi. Não, saiu, saiu. Próxima página, já vem. Ô, pessoal do chat é muito engraçado, família, bora compartilha aí, ó, hashtag, mata esse cara na web, lá no Twitter. Ó, já temos 6 mil pessoas, já temos 6 mil pessoas, se essas 6 mil pessoas forem lá, velho, a gente domina a porra toda do Twitter, e você vai ficar em primeiro. Bora, 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 bora. Acabei de ver um comentário ali, o Orochi, meu pau, tipo, do nada. Que isso? Ô, louco, velho. Tipo, pra que isso? Podemos tirar o cara, coroa, EP3, você suave aí? Boa. 90? Oi? Saiu de novo. Eu saí. O EP3 tá caindo, velho. Entrou, vai cair. Para aí, velho. Vai cair na rima ou na conexão? Na conexão, na rima não aguento com ninguém, não. Falou, calma. Deixa eu ver. Foi? Acho que vai, deixa eu ver. Dale, dale. Agora foi, né? Salve, salve. Salve, EP3, tranquilidade, pai. E caiu. Foda, aquele jeito, meu, mano. Muita fé em Deus. EP3. Fé em Deus, irmão. Satisfação, Rio Guerreiro. Oi, Alva. Cara ou coroa aí, pai? Coroa. Demorou. O que quiser ver o resultado, rapaz, é só olhar pro chat aí, beleza? Aparece o resultado lá, ó. Bora que bora. E aí, EP3? Boa sorte aí, Guerreiro. Boa sorte, 90. Cara, meu comando, velho. Cara, meu comando, velho. Quem que escolhe, mano? Não saiu, velho. Fala o número aí, 90 EP3 no 3. Cada um fala o número. 1, 2, 3. 7. 12. Isso. Quem escolheu o par? Ninguém, né? Que anta, mano. Ninguém escolheu o par ou o ímpar, brother. Calma, velho. Boa, boa. Tá mal. O par ou o ímpar, velho? Eu não tô entendendo, mano. Você quer par ou o ímpar? Eu quero o ímpar. Boa. No 3, cada um fala o número. 1, 2, 3. 5. 7. De novo, mano. Que burros. Vocês são burros, hein, mano. Quem escolheu o par? Que burro, Dodo. Deu par. Quem escolheu o par, mano? Demorou. Começa, então. Começa, do vento. Começa, né, mano? No vento, começa o caralho, rapaz. Você toca. Eu escolhi ímpar, pô. E eu escolhi pá. Então, mas saiu 7, mano. Saiu 7, mano. 7, mas você fala 7 e o 90 fala 5. Aí soma, dá 12. Você achou que no par ou o ímpar você falava o número e saiu o número? Eu não pensava que era assim, não, mano. Vai lá, vamos lá, mano. Vai lá, vamos lá, mano. Então, vai. Você começa, papai. Bate e volta, beleza? É isso aí, cara. É 4 ou 2, mano? É 2, 2, 2, pai. Vai lá. Ai, cara. Esse sistema de par ou ímpar nosso é bem rudimentar, mas tá sendo engraçado, galera. Vamos pra cima. A galera do chat tá rachando o bico. Vamos pra cima. 7 mil pessoas, rapaziada. Tu me tem lá. Deus abençoar que você é uma batalha foda, certo, irmão? É isso, irmão. É isso, irmão. Deus abençoe, moleque. Representa, filho. Vai que vai. E aí, DJ? É um sonho, tá ligado, mano? É nóis, mano. Tamo junto, pai. Olha que da hora, mano. Olha que da hora, tio. Olha que da hora. Três Corações tá na casa. Vitória e Espírito Santo tá na casa. Minas Gerais versus Espírito Santo, hein? Ó, tem até vinheta, não acredito. Ó. Geralca, vamos pra cima aí em casa, família. Tchau. Tchau. No próximo. Fechou? É bate e volta, hein? É bate e volta. Um dois, um dois, um dois. Mano, tá ligado que eu achei com rima duas sim, pode pá, né, meu mano? Não esquece. O 90 desmerece. É o César, o fodado é S. Cê sabe, mano, como que funciona? Tá ligado, mano? Essa é minha vez. Hoje você vai tomar um pau pro cara do anônimo vulgo EP3. Ah. Toma sua resposta. 90 satisfação. Vou voltar falando do César pra essa batalha ficar uma bosta. Parabéns. Mano, olha só seu demente. Só que cê vai morrer no anonimato. Eu não tenho a mínima ideia de quem sou oponente. Tá ligado? Pode pá, mas agora é cima. Eu tô embaixo, mas com fé em Deus o dia eu consigo chegar em cima. Tá suado, mano? Que agora eu não tô de touca. O cara do anonimato é o cara que hoje vai calar sua boca. Sabe por que você nunca vai subir? Meu mano, cê é escroto. Porque só tem como subir voando. Você quer subir pisando nos outros. Essa aqui é a nossa diferença. Desculpa te falar essa parada. Você só vai conseguir subir na sua vida quando você fazer a sua própria caminhada. Mas cê tá errado. Meu mano, presta atenção. Você que tá me julgando. Só porque eu tô chegando. Estende o seu irmão. Invite, estende a mão. Tá sabendo como que funciona, mano. Agora cê tá ligado dizendo... Eu cheguei, ele me tratou com insulto. Tá travando pra caralho. Não me estressa. É o que aconteceu? Acabou as decoradas do César? Hein? Me responde. As decoradas tá aonde? E é por isso, mano, que você pode tentar bater de frente. Que eu te detono. Você não é um oponente. Vem com bonde. Mano, cê tá errado. Tá ligado? Que eu falo aqui no proceder. Não é decorada do César. É simplesmente que ele é melhor que você. Cê não aguenta. Tá ligado, meu mano? Fala que pra coração calejado. Não é decorada do César. É que você rima quando tá calado. É, melhor que você. Isso nem me doeu. Eu não sei se ele é melhor do que eu. Mas pode ter certeza que você não é melhor do que eu. Se fudeu, meu mano. Tá ligado? Olha só porque você é um vagabundo. Ele é melhor que você. Foda é você. Pior que todo mundo. E aí, Alvinha? É um vagabundo engraçado, velho. É muito doido, velho. É muito doido essa sensação. Mas e aí, o Alvinha tá mutado aqui pra mim. Mas galera... Tá tranquilo aí, velho? E aí, adrenalina 1000, EP3? E aí, 90? Como que foi? Eu também não tô escutando o Alvinha, não, né? Agora tá, velho. Agora tá. Boa, boa. E aí, bora pra votação, galera? Bora pra votação, hein? Bora pra votação. Vote 90 ou vote EP3. Você quem decide aí, galera. O chat vai aparecer aí, ó. Sorta. Um minutinho aí, mano, de votação. Justo pra poder captar todas as pessoas online possíveis. E fala pra mim, EP3. EP3, vamos fazer uma pequena entrevista aqui com você, mano. Você é de três corações Minas Gerais, velho. Fala aí sobre as batalhas daí de Minas Gerais, mano. Como que tá aí as batalhas, o movimento de vocês aí? Pô, então, tipo assim, mano. Agora tá tudo parado em questão a esse coronavírus, certo, mano? Que bricou geral, né, mano? Mas, tipo assim... Foda. Nós tá suave, tamo firme, tá ligado, mano? Todo mundo unido. E, tipo assim, mano, a cena aqui, mano, no sul de Minas nem é conhecida, tá ligado, mano? Então, tipo assim, daqui do sul de Minas eu sou o primeiro, mano, a conseguir ganhar uma batalha da aldeia, tá ligado, mano? Uau. O que foi a digital é um título muito importante pra nós, mano. Com certeza. E de estar participando da batalha da aldeia oficial hoje, certo, mano? É isso, guerreiro. Máximo respeito. Foda, foda, foda. Votação feita aqui, família. Foi bem disputada, mano. 90 a 1 a 0, certo, mano? Bora pra cima. Nada está perdido, meu mano. É EP3. Vai que vai. 90 ataca. EP3 responde. Meu áudio tá foda, mas eu vou tentar. Vai lá, vambora. Vai que vai, vai que vai. Segura a pedrada do DJ e os... Todo mundo assim, todo mundo assim, com a mãozinha assim. Vai, 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 vai. Solta aí o Pog no chat. Chupa o Pog da... Você me falou que ganhou a batalha da aldeia de tal. Só que pra mim você mandou mal. Mano, eu tava esperando que você não mandasse ou umas decoradas. Isso foi personal. Tudo bem, vamos ver se no segundo round você mostra que você não é um MC praude. E é por isso que essa é a nossa diferença. Você vive de virtual. O 90 é realidade. Mano, pode crer. Chego no freestyle agora sem desmerecer. Tá ligado, mano, que você não compreendeu. Se você fosse tão foda, não rimava eu com eu. Aí eu não entendo. Pode ir pra mano. Tá ligado que agora o travador. O 90 falou de mim. Mas nesse round tá travando mais muito o meu computador. É porque sua internet é lenta. É igual seu raciocínio. Então não bota a culpa em mim. Porque na verdade, mano, você que tá entrando em destino. Sem desmerecer. Sem desmerecer. Ah, mano, nessa que você se fudeu. Sem desmerecer. Falar isso tantas vezes depois de falar que terceiros são melhores do que eu. Mano, tá ligado? Meu raciocínio não é lento nesse bagulho que prevaleceu. Meu raciocínio não pode ser lento. Mas a minha rima é muito melhor que o seu. Você não entende, mano, tá ligado? Que agora eu vou falando pros demais. Pra um cara que já tem tanto nome na cena. O EP3 esperava muito mais. Ah, ei. Mas do mesmo jeito, mano, você que dá falha. Você pode até reparar que o 90 tem tanto nome. Mas pode ter certeza, eu tenho o dobro de batalha. Mano, olha só. Essa é a nossa diferença. Mais uma vez eu te mostro escroto. Sabe por que tem esse tanto de caminhada? É que eu fiz sozinho e não citando o nome dos outros. Pode crer. Tá ligado? Mas eu faço tudo aqui na disciplina. Ei, você tem muita batalha. Mas infelizmente você tem muita rima. Aí não dá pra entender. Tá ligado, meu mano? Agora isso aqui é a minha oração. Você se esqueceu que quantidade não é resultado de perfeição. Fala pra caralho. Eu já não te entendo. Mano, a forma é deprimida. Mano, tá falando que eu sou ruim. Me explica. O que você já fez na sua vida? Porra, nunca fez nada. Então cala sua boca e você se fudeu. Para você falar que eu sou ruim, faz o seguinte. Volta nesse chat quando você fizer metade do que eu. Mano, tá ligado? Mas agora eu faço aqui o verso improvisado. Você acha que eu não tenho correria? Faço rap há seis anos. O diferente que eu tô no anonimato. Sabe como que funciona, mano? Tá ligado que eu tô fora a terra desse beat. Mas eu volto pra dizer que você é o pior do ES. Esse não é só meu palco. Ah. Faço há seis anos. Foi quatro versos. Calma. Máximo respeito por esse round. Meu Deus do céu, mano. Bravo, bravo. Clap, 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 clap. Clap, 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 clap. Palma, cara. Palmas aí, família. Vamos bater palmas cada vez na sua casa que faz um barulhinho de palmas legal pra galera. Vai. Vamos pra votação, galera. Fala tu. Vamos aqui, vamos, rapaziadinha. Quem ganhou no segundo round? Fala tu, noventa. Enquanto rola a votação, noventinha, já vai no Twitter também, eu vou estar lá. Vai. Mata esse cara no trap, a hashtag, rapaziadinha. Opa, na web. Mata esse cara na web. Hashtag mata esse cara na web. Subseada no trap, desculpa. Mata esse cara na web, rapaziada. Vai que vai. Mas aí, noventinha, tá online aí? Fala tu. O que você tá fazendo nessa quarentena de bom, irmão? Tá produzindo bastante? Tá planejando aí o futuro? Como que tá, irmão? Ah, mano, vendo aqui o que a família, a comunidade tá precisando e tentando fazer um CD aí nesse meio tempo, fazer uns clips, tá ligado? Massa, massa, mano. Da hora, velho. Porra, mano. O som de vocês lá no Rap Box ficou brabo. Xô, parabéns aí. Curte pra caramba. Ficou louco. E é isso, mano. O bagulho tá pegado, hein, mano? Tá pegado, hein, galera? Cara, vocês estão acompanhando aí a live, o chat? Vocês conseguem ver a votação aí ou não? Mano, acho que nós chegamos muito atrasados, mas dá pra ver, eu acho. Mas aí foi declarado, foi declarado o terceiro round daquela forma sincera. O bicho vai pegar agora. Eu quero ver quem que vai ser o primeiro vitorioso dessa BDA 189. Vamos que vamos! É isso, é isso. É isso. Boa sorte, meninos! Vamos que vamos! Vai tirar de novo, ó. Ô, tem que tirar para o ímpar. Pause aí, pause aí, pause aí. Vai querer o quê, ô, 90? Para o ímpar. O Bob, o Lucão arrumou o cara e coroa, galera. Fechou, então, vai. Quem escolhe o cara e coroa? Fala aí, cara ou coroa? Coroa, mano. Fechou. Tá no chat aí, ó. Deu, cara. 90. É isso mesmo. O que vai ser, pai? Ele mesmo. O que vai? Foi três. EP3 começa? Sorta o beat, EP3 começa! Vai que vai, moleque doido! 90 responda! Yo! Tão me ouvindo aí, família? Tão, tão. Tão, tão. Tão, tão. Aí. Tá suave. Cortou dois versos só. Só dois versos. Meu tormento era César, cê falar isso tudo bem, ele foi o MC que mais ganhou, só esqueceu que foi eu que mais ganhei ele também Irmão, olha só, tá tudo bem, a diferença é que o MP3 é o que mais ganhou de ninguém Tá suave, mas aqui é nesse feat, sua rima seria boa se tivesse encaixado no beat, então cê pode p*** que eu viro leda Mano, pra quem tem nome, eu esperava bem mais do 90 Quem tem nome, quem tem nome, quem tem nome, toda hora, porra mano, você fica alone Mano, olha só, eu tô no pique, quem tem nome, quem tem nome, isso aqui é batalha ou é Twitter? Pode ser o que eu quiser, se você tá gostando, né meu mano, eu vou exaltar dois de Javé Então cê pode p***, moleque, agora perde a calma, isso é batalha de sangue, eu arranquei da sua alma Que desgraça de resposta ruim, manda bem, moleque, assim você nunca vai além Só rima clichê e falando que eu tenho nome, porra, manda uma rima boa e p*** de pedido Mano, cê falou que é rima clichê, tá ligado, só underground, porque é rima clichê, só porque eu tô te humilhando no terceiro round Não consigo entender, tá ligado, meu mano, essas uniões, eu tô aqui pra representar três corações Eu tô te ganhando, você é muito ruim, eu tô te esculachando, você não evolui Para com essa porra e me responde direito, mano, tá fazendo média, você quer virar prefeito? Eu tô muito ruim, tá ligado, mas aqui é sem mouse Se eu fosse ruim essa batalha, eu não tava no terceiro round Sincero, se eu fosse tão ruim, cê tinha ganhado de dois a zero Se você fosse tão ruim, só que infelizmente a sua carcaça ruim, mano Parabéns pela sua vitória, sua trajetória é uma bosta, mas pode gravá-la só na sua memória Aí, 90, deixa eu dar um papo na você rapidão, mano, aí Fala tudo Pô, mano, tipo assim, te acompanho, mano, desde a época que você colou no nacional, certo, mano? Isso mesmo E tipo assim, mano, tá na aldeia é um sonho pra vários menores, cê tá ligado? Você é um moleque foda, mano Um dos manos que mais me inspirou a fazer freestyle foi você, o César, o Dudu, mano, e o Dejá, tá ligado? E tipo, mano, quando eu ouvi você se rimando, mano, eu me sinto honrado, tá ligado? Eu me sinto representado, tá ligado, mano? E é isso, mano, obrigado pelo que você faz pela nossa cena, irmão, é isso Só a fé, irmão Que da hora, velho Que da hora, na batalha é você falando É, o cara é ruim, pá, agora é ouro, mano É isso aí, mano, batalha tem que ser sanguinário mesmo Jogou certinho, irmão, não pagou rajada, não Máximo respeito aí, mano Que batalha foda, hein, galera? Começamos como, mano? Brabos dos brabo, parabéns aí aos dois MCs, mano Desenvoltura Foi muito legal E aí o chat tá Tá colada Tá colada, tio Tá colada É muito da hora esse sistema de votação, velho Tá, velho, tá com menos aí, velho Meu Deus do céu Rapaz, quem já votou aí Corre no Twitter, hashtag MatosCaraNaWeb E, mano, bora divulgar a live aí Meta de 10, cabo, avisada Tá quase oito e meio Vamos chegar a 10 mil pessoas online aí, família Compartilha aí nas redes sociais Nos grupos É bem simples aí, mano Só compartilhar Tweet.tv Barra Batalha da Aldeia Joga aí no grupo da família, mano Mostra aí pra todo mundo Manda pra geral, velho No grupo da putaria também, velho Lá os caras só mandam pornô, velho Joga lá também, velho Pros caras assistirem a BDA, pô Manda pra cremosa lá e é isso Ô, Bob, por 100 votos, velho Encerrou a votação, olha aí, ó Menos de 100 votos, velho Exatamente Por 100 votos Verdade Por 100 votos Por 101 votos Deu 90, mano Olha, cara Disputadasse essa batalha, mano Máximo respeito aí Caraca, cuzão Cuzão, parabéns aí, EP3 Parabéns, 90 Oi, EP3 Tamo junto, irmão De coração aí, ó, mano Parabéns aí pela caminhada, mano Que era tudo aí Falaram aí Você ganhou o bagulho É isso mesmo A caminhada é essa, mano De pouco em pouco Construindo a parada Não tem segredo Não tem atalho, tá ligado? Muita fé no corre E Deus abençoa, mano É isso, mano Igual, mano Mas aí, família Só dá uma visão rapidão, mano Tipo assim Pô, mano Eu sei que muita gente aí Tá ligado, mano Nesse momento aí Tava torcendo pra mim Aqui na cidade, mano E tipo assim, mano Eu já sabia que, mano Ia ser um bagulho foda hoje Que é o melhor do Brasil, mano Na minha visão Estão aqui alguns deles Tá ligado, mano Então, tipo assim Pô, mano Eu acho que eu fiz a minha parte, mano Pelo menos agora geral Sabe que em Três Corações Tem rap, tá ligado, mano Que aqui tem cultura Tudo de Minas vive, mano E tipo assim, mano É relativo, mano Pra mim eu podia ter ganhado, mano Mas pra muita gente Eu não ganhei E é isso, mano Noventa é foda mesmo E é só satisfação Pra dar uma batalha Pra esse mano Pra mim é um privilégio Tamo junto, irmão Foda, velho Foda junto E é isso, mano